Eu quero aumentar o meu vocabulário e melhorar ainda mais a minha pronúncia e também o vocabulário sobre um tópico específico. O que devo fazer? Bem, bem-vindos a mais um dos nossos 365 vídeos na Nostop With Teacher André Rosa. E hoje eu vou falar um pouco sobre como você aumentar o vocabulário. Bom, como vocês devem saber, nós estamos aqui passando por um momento meio estranho aqui em Miami, né? Porque eu vou estar dentro, não bem no olho do furacão, mas eu vou estar no furacão. E é um vocabulário que eu nunca usei, nunca estive próximo a um furacão. Mas, no momento, qual é a notícia do tempo? Todo lugar que nós vamos ler é sobre o furacão Matthew, né? Então você acaba pegando muito vocabulário novo e utilizando aquele vocabulário que você já conhecia. Eu já conhecia muito vocabulário de catástrofes, por quê? Eu já ensinei muito dos meus alunos. Agora, e os meus alunos? O que eles podem fazer para refortalecer o vocabulário? Olha, a melhor coisa é pegar e começar a assistir algo relacionado àquilo que você quer melhorar. Então eu vou dar aqui o exemplo. Você está estudando sobre desastres naturais. Aonde você vai achar sobre desastres naturais? No Weather Channel. Então você vai lá, assiste. Então, se você é um meteorologista, se você é uma pessoa que trabalha com o clima, assista. Você vai ganhar um vocabulário muito enriquecedor. Se você é uma pessoa que... vamos lá, vou colocar agora aqui um médico. O que você tem que assistir? Vai assistir um programa relacionado à medicina. Vai assistir um seriado relacionado à medicina. Vai assistir coisas que sejam relacionadas ao seu trabalho. Se você trabalha com finanças, vá assistir um canal de finanças. Bloomberg é uma ótima. Se você gosta de ouvir sobre notícias do mundo inteiro. Então você tem BBC, você tem CNN. Todas essas. Agora, se você quer aprender vocabulário mais para você conversar no seu dia a dia, então você vai assistir somente um Friends ou alguns TV shows que vocês têm por aí e filmes. Então, tente ser mais específico. Se você quer aumentar o seu vocabulário e quer praticar aquele vocabulário para não esquecer, para você ver... Lembre-se, quanto mais você vê, melhor. Lembre-se. Você viu uma vez, você está aprendendo. Você viu duas vezes, você está relembrando. Você viu três vezes, você está memorizando. Então, esta é uma forma muito fácil e muito prática de você melhorar o seu inglês. Tá ok? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Bem, continuem atentos ao que está acontecendo aí. Se vocês tiverem algumas perguntas, deixem aqui seus comentários. Deixem aqui suas perguntas. E lembre-se, lá na minha área, do teacherandrerosa.com.br, você também pode descobrir mais sobre os meus cursos. Tá ok? Bom, tenha um bom dia. See you tomorrow for another one of our 365 videos with teacher André Rosa. Have a good day. Bye, bye.